Salve, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar de Borussia Dortmund e a nova estrutura, né? A nova diretoria, pra onde vai o Sebastian Kjell, o Mitzler tá voltando pro clube, o Lars Rikin foi promovido a CEO de esporte. Quem vai ser o quê? Quem vai fazer o quê? O futuro do Tezic, como é que tá? Vai cair ou não vai? Toda a nova estrutura do Borussia Dortmund, né? Promovendo pessoas, contratou o Mitzler de volta. É basicamente ali o mesmo clubinho, mas com atribuições diferentes, né? Esperava-se que o Sebastian Kjell seria esse CEO de esportes, mas na verdade vai ser o Lars Rikin. Vamos falar muito de Borussia Dortmund, planejamento, equipe, vai disputar uma semifinal de Champions League, vai se classificar pra Champions League, seja em quarto ou em quinto. O coeficiente vai ser da Alemanha. Só um milagre pra ser da Inglaterra. Um cenário muito difícil de acontecer. Precisa acontecer vários milagres, entendeu? Várias coisas assim improváveis. Mas enfim, rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal, dá aquela força. Quer incentivar mais Bundesliga, outros times além do Bayern? Seja membro, cara. Ajude o canal. Só tem um membro torcedor do Borussia, que é o Luan, salve Luan, e o Renan, torcedor do Leipzig. Então, cara, seja membro. Incentive vídeos da Bundesliga, belezinha? Tem a opção aí pelo YouTube e também tem a opção via Pix aí na descrição, belezinha? Vamos lá, ó. Lars Rikin vai ser promovido a CEO de esportes do Borussia Dortmund, né? O Sven Mitlaff vai ter o papel, ó, de planejamento do elenco e vai trabalhar abaixo do Rikin e o diretor esportivo Sebastian Kjell. Lars Rikin é o CEO, Sebastian Kjell e o Mitlaff aqui embaixo, né? Aqui fala, ó. Lars Rikin, que ele é o chefe de departamento dos jovens, né? De desenvolvimento dos jovens, vai ser o novo diretor de esporte do Borussia Dortmund. Sebastian Kjell vai continuar como diretor esportivo, abaixo do Lars Rikin. Uma renovação de contrato do Sebastian Kjell até 2027 é apenas uma formalidade, ele vai renovar o contrato, aqui fala. E o Mitlaff vai chegar como um planejador de elenco, para ajudar a planejar o elenco, né? Um assistente. No papel, o Sebastian Kjell ainda vai ter a palavra final nas transferências. Acima dele vai ter o Lars Rikin, que vai dar a palavra final. O Sebastian Kjell ainda vai ter muito poder. O Mitlaff vai ajudar ali na transferência. O Mitlaff tem muito contato de empresário. Até um negócio que saiu meio esquisito, dá a saída dele do Ajax. Ele é um cara que tem muitos contatos na indústria, mas ele vai trabalhar ali como um assistente do Sebastian Kjell. O Sebastian Kjell que ainda vai ter muita mão na janela, nos alvos, discutir ali com o Tezit. O Tezit é um cara que tem muito poder nessa estrutura do Bayern. Até fala de tretas, né? Do Tezit com o Sebastian Kjell ali, tudo mais, por exemplo. O Sebastian Kjell queria trazer o Edson Álvares. O Tezit quis manter o Khan. Eu acho que o Kjell tava certo nessa, né? Mas enfim. E o Lars Rikin é que vai ter, ó, the final goal. Vai ter a decisão final, vai ser o Lars Rikin. Que fala, ó, que o Mitlaff vai ser tipo um diretor técnico, né, ó. Tudo mais, ó. Ele vai ter, ó, ó. Ele tem a large network. Tem muitos contatos, o Mitlaff. Muitos contatos, ó. E um olho de diamante para escaltar top talents e criar times na sombra, entendeu? O Mitlaff realmente é bom pra talento, cara. No Ajax, ainda vai ver quem vai vingar de quem ele trouxe, né? Mas o Mitlaff é um cara que tem bom olho pra talento. Pra escaltear, pra contatos. O Mitlaff até fala, ó, large network. Lembra que eu falei lá? A rede de contatos do Mitlaff é muito grande. Ele tem um bom relacionamento com a empresariada pela Europa. Que fala, ó, ó, por um longo período, o Kel era o sucessor lógico do Watsky, né, que saiu como diretor esportivo. E, ó, e nas semanas recentes, o Kel foi muito criticado internamente, né? O clube considera a relação como tensa, né? O Kel esperava mais suporte, né? Enquanto os chefes ali do bairro do Borussia Dortmund têm pouca confiança. O Kel foi informado da sua não promoção já faz um tempo. Aí fala... Ah, tá aqui e fala, ó. Pessoas próximas ao Sebastian Kel falou que ele não ter essa promoção tá incentivando, ó, a Now More Than Ever Metallity. Mais agora do que nunca. Ou seja, talvez... Talvez... A gente veja jogadores mais prontos no Borussia Dortmund. Por exemplo, o Dortmund aposta em talentos. Eu acho que ainda vai se manter muito essa veia. Mas, por exemplo, o exemplo do Sabitze vai ser muito usado. Jogador pronto. Até falo, ó. Uma mentalidade agora mais do que nunca vai ser essa mentalidade. Now. Presente. Não tão pensar no futuro, né? Aí, ó. Se demitir, tá descartado pelo Kel. Ele não vai se demitir, né? Aí fala... Ele está ciente que ele vai ter que... Desapegar de alguma influência, né? Em termos de planejamento de elenco. Por causa do Mintzla, né? Mas o Mintzla vai trabalhar abaixo do Kel, né? Pronto. Praticamente é isso. Aí fala, ó. Aí tá rolando, ó. Um debate sobre o treinador. Sobre o Tezit. Está se tornando cada vez claro, né? Com o Riquem, ó. Com o Las Riquem, o Tezit ganhou outro advogado no clube. Mais um apoiador, ó. Sobre o Kel, como diretor esportivo, o Tezit teria dificuldade. É isso que se fala. Que o Tezit e o Sebastian Kel não se batem muito. Eles têm mentalidades diferentes. Se o Sebastian Kel fosse promovido a CEO de esportes, muito provavelmente o Tezit ia vazar, né? O Tezit ainda tem muito poder nas transferências, né? Ó, e o Mintzla, que também, ó. O Mintzla é outro cara que apoia muito o Tezit, né? Ó, as primeiras transferências é provável ser completadas em breve. Ou seja, bem cedo a gente vai ver um Borussia Dortmund ativo no mercado, né, rapaziada? Então vai ser isso, ó. Las Riquem, vai ter, obviamente, tem uns chefes ali, né? Las Riquem, o CEO de esporte. Abaixo dele ali, o Sebastian Kel e o Mintzla, que vai planejar o elenco, trabalhar na parte esportiva. E, obviamente, tem um treinador da equipe, que é o Tezit, né? Vamos ver o futuro do Tezit. Com a vaga da Champions League garantida, eu acho que o Tezit tá safe, tá? Eu acho que o Tezit tá safe. Se, se fosse apenas G4, fosse apenas G4, e o Borussia Dortmund fica em quinto, fica em quinto, eu acho que o Tezit iria de base. Mas, como chegou na semifinal de Champions League, vai pra Champions League de novo, eu acho o Tezit tá safe. Contratações, obviamente, se alguma peça grande sair, Malen, Kobel, Schuterbeck. Schuterbeck, a partida dele contra o Leverkusen foi imoral. Foi imoral a partida dele contra o Leverkusen. Então ele vai ser um cara que vai atrair muito mercado. Talvez fortalecer, por exemplo, o Mattson vai ficar, o Benseba Indy vai sair. Se o Mattson, se for manter o Mattson, tem que manter o Mattson e trazer uma reserva pra ele. O meio campo, vai fortalecer o meio campo? O Oskan vai ficar? Eu acho que eles vão querer fortalecer o Oskan. A situação do Rúmeus, vai renovar o Rúmeus. O Marco Reus, e aí, como é que fica a situação do Marco Reus? Manter o Sancho? Trazer mais um atacante de lado? O Halle não deve ficar, então vai ter que trazer outro 9. Ou seja, vai ser uma janela movimentada para o Borussia Dortmund. E já tá aí com a nova estrutura montada.